Oi gente, tudo bem? Um link pra mais um vídeo Desculpa ter sumido um mês Eu vim fazer um vídeo que eu não sei se é inscrito ou não Me pediu, né? Num comentário lá Dei na... A geração Boruto Reagindo Aí nada Acho de novo Eu vim fazer aqui, né? Desculpa ter sumido um mês Eu acho um mês Tá? Ou dois meses, sei lá Mas, para logo Antes que eu fique barando aqui Gente, eu vou tocar aqui no TikTok Pra que vocês já Se quiserem, seguidam lá, né? Tá? Listen I'm not a sinner Bye Ahra, ahra Sayonara Lins on me In the center of the ring Just like a circus Lins on! Lins on! Lins on! Lins on! Lins on! Surpresa, safado! Que isso, que isso? Agora eu vou te pegar de jeito Ah, é? I'm gonna show you crash I ain't gonna fucking cash Maybe I should take a bath Come on, fucking brain and half I know I'm just a big dumb Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.